Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura. Você que já acompanha nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, é muito legal receber suas mensagens, o incentivo, a interação. Procure deixar seus comentários sempre aqui no campo de comentários, com as suas demandas, elogios, críticas, a gente quer interagir com você. Agora, se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas para você, que é um profissional ou uma profissional empresário, não importa, você está interessado no comércio exterior, seja para exportar ou para poder importar. Esse é o canal certo para você. Aqui nós produzimos conteúdo semanalmente, com qualidade, para ajudar você nessa tarefa, para você entender como funciona tudo isso, tá certo? Atualmente nós estamos numa série voltada à empregabilidade, falando das funções. Você que é estudante, profissional, você está interessado em arrumar um emprego ou trabalhar por conta própria. Agora, se você é um empresário, você também precisa entender quais são as funções que vão fazer esse processo acontecer. E essa série foi criada com esse intuito. Nós já passamos cinco vídeos, tá? E esse vai ser o sexto vídeo. Depois vai ter mais o sétimo e o oitavo e acabou, tá? Porque é um resumo geral. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o comprador internacional. Então, é um vídeo perfeito para quem quer realmente trabalhar. E para você, que é um empresário, você precisa entender muito da função do comprador, tá certo? Então, se você está interessado nesse conteúdo, assista esse vídeo até o final. Pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre as principais responsabilidades do comprador internacional. Eu quero esclarecer, antes de começar o vídeo, que a ideia não é esgotar. Porque um vídeo de 10, 15 minutos seria absolutamente inviável, impossível, de falar de tudo que envolve a profissão do comprador, tá certo? A ideia não é essa. A ideia de um vídeo como esse é mostrar, tá? O principal, para que se você, de repente, quer começar a carreira de comprador, você vai entender quais são as responsabilidades para ver se você gosta dessa função. E se você, de repente, é um empresário e quer começar a fazer, por exemplo, compras internacionais para importar produtos, você vai entender o que você deve fazer, o que você deve aprender. Agora, se você quer aprender tudo sobre isso, aí você tem que fazer os nossos cursos, tá? Aqui você vai ver o nosso site, aceleraxport.com. Lá você tem uma série de cursos. E ano que vem, nós vamos ter um curso sobre comprador internacional. Você que quer realmente virar um profissional, nós vamos ter um curso com mais de 40 vídeo-aulas e mentoria ao vivo comigo. Para você, aí sim, virar um profissional. Vai ter o diploma, certificação. Nós, inclusive, aqui nos nossos cursos, damos certificado para que você possa colocar no seu LinkedIn, nas redes sociais e conseguir uma posição, um emprego mesmo, tá certo? Então, dito isso, nós vamos falar agora, direto ao ponto, sobre as principais responsabilidades do comprador, tá? Então, um comprador internacional é uma função extremamente importante, porque realmente é de muita responsabilidade, tá certo? Rapidamente, eu diria o seguinte, que você precisa primeiro ter um background, ter um conhecimento, primeiro sobre línguas, porque você vai precisar interagir com os exportadores internacionais. Seria bom você falar inglês e também espanhol, tá certo? Se não, vai limitar a sua comunicação, inclusive, quando você for visitar feiras ou mesmo nessa época de pandemia, participar dos eventos internacionais, você precisa interagir. Então, eu diria que uma boa iniciação para quem quer ser comprador internacional, dominar idiomas. É importante isso, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, tá? Ter um bom curso, uma boa formação de administração de empresas, né? Porque você vai ter contato com muitos processos, muitas funções e entender da administração de empresas é vital. Um advogado, ele pode desenvolver as funções de um comprador, mas existem outros conhecimentos que limitam. Já o administrador de empresas precisa, inclusive, ter uma visão legal sobre contratação, emissão de contratos e tudo mais. Precisa ter esse conhecimento, mas não precisa ser um advogado. Então, o curso ideal para você que quer ser um comprador internacional, seria um curso, realmente, de administração de empresas ou um curso de economia. É o mais indicado. Isso em linhas gerais com background, tá certo? Agora, quais são as principais responsabilidades? Primeiro, competitividade, tá? E o que quer dizer com a competitividade? O comprador, ele precisa, primeiro, conseguir bons preços, tá? Ele precisa negociar bons preços, porque, afinal de contas, essa não é a maior responsabilidade do comprador, mas, sem dúvida, que o preço é fundamental. Outra questão importante é a qualidade, tá? Porque cada produto ou serviço que você vai contratar, precisa ter qualidade, tá certo? E tudo isso tem a ver com a competitividade da empresa. Outra coisa importante, além do preço e da qualidade, são os tempos, tá? Porque tudo tem um tempo, tem um cronograma, não pode chegar depois. Se você vai importar para revender, também precisa ter um cronograma. Se você vai comprar matéria-prima para produzir, mais ainda. Então, é muito importante a gestão de tempos, tá certo? E, por último, os volumes, tá? Os volumes. Então, você precisa comprar os volumes certos. E, para isso, tem uma série de negociações que precisam ser feitas, que são os mínimos. Na exportação e importação, você não pode comprar qualquer quantidade. Tem que ter os mínimos. Então, é importantíssimo que você tenha uma boa capacidade de negociação para flexibilizar. Porque imagine que você está começando um processo de importação. Você não pode comprar grandes volumes, tá certo? E aí, você precisa ter, realmente, essa capacidade para negociar os volumes adequados à sua necessidade. Obviamente, aí mexe um pouco no preço. Então, você precisa aprender, no caso da competitividade, negociar muito bem preços, qualidade, os tempos que são os cronogramas e os volumes de forma geral. Tá certo? Existem muito mais coisas. Aqui são as principais responsabilidades. Então, aqui já falamos do número 1. Agora, vamos ver o número 2, tá? Condições contratuais. Mas, importantíssimo no comércio exterior, você dominar os incotermos, tá? Aqui embaixo sempre tem os termos para você ir acompanhando. Inclusive, vou deixar no campo de comentários desse vídeo, um link de um vídeo nosso, que eu falo sobre os incotermos 2020. Este ano, teve uma renovação, a atualização dos incotermos, que são termos do comércio internacional, que tratam das responsabilidades e do que você vai poder exigir do seu fornecedor, seja com relação ao preço, ao frete, ao seguro, toda a cobertura. Os incotermos é que determinam essas condições e as responsabilidades de cada parte em um negócio internacional, tá? E esse vídeo é muito bom para que você amplie seu conhecimento sobre essa parte importante. Então, nas condições contratuais, tá? Uma das coisas importantes, tá? É você conhecer os incotermos, que eu acabei de citar aqui, tá? E entender que tudo precisa ser formalizado. Então, a formalização é vital, tá? Então, aí já vai uma outra questão importante do comprador. O comprador precisa escrever muito bem, porque não pode ficar, tá? As negociações internacionais apenas na palavra, no dito. Não, tem que estar formalizado. Então, na formalização, você precisa redigir muito bem tudo por e-mail, para tudo ficar registrado, porque aquilo que está registrado permanece e você pode usar isso como documento para poder exigir o cumprimento das condições que você negociou com o seu fornecedor, tá certo? Então, é importantíssimo isso, que o comprador formalize tudo e peça do seu fornecedor essa mesma formalização, com as proformas, as documentações no despacho, como a fatura comercial, o pack list, isso é obrigatório, tá? Porque, senão, a mercadoria não entra no país. Mas, no início da negociação, a formalização é vital que o comprador tenha esse caráter de formalização e saiba escrever para poder amarrar o negócio, tá certo? Então, essa parte contratual, tanto no início do negócio, como também no fim, é vital. Essa é outra responsabilidade. Terceira grande responsabilidade do comprador é a gestão da logística, porque, como eu falei no início do vídeo, tudo tem um time, tem um cronograma, tem um tempo certo e ele precisa formalizar esses tempos, tá certo? E acompanhar. Então, na gestão logística, aqui vem o controle, o controle. Por isso que é importante, no caso, principalmente quando está começando uma nova importação de algum determinado mercado, trabalhar com cartas de crédito. Porque na carta de crédito, tudo está registrado lá, os tempos, a qualidade e tudo, isso vira um documento que o próprio banco que vai intermediar essa negociação só vai autorizar o pagamento da mercadoria se o exportador cumprir o que está escrito na carta de crédito. E os tempos, tá? As datas são fundamentais nesse processo aí. Então, na gestão logística, existe o próprio controle, mas também existem os contratos. Os contratos, como, por exemplo, através de uma carta de crédito, tá certo? Então, na gestão logística, é muito importante você formalizar tudo direitinho. E é um pouco o que já falei no item 2, tá certo? Agora, quando eu falo formalização aqui, no sentido amplo, tanto no início, como durante o processo e no fim. Nesse caso da gestão logística, eu estou me referindo à condição que você vai gerenciar que está especificada, por exemplo, em uma carta de crédito. Então, você precisa fazer essa gestão logística a partir das condições que você contratou no início da operação, tá certo? Então, essa é a terceira grande responsabilidade do comparador. Gestão da logística, dos timings, dos cronogramas, tá certo? E agora, por último, tá? Vem o desenvolvimento de novos fornecedores, que é uma coisa que deveria acontecer paulatinamente. O comprador deveria se antecipar, fazer um trabalho de planejamento. E não simplesmente procurar desenvolver novos fornecedores apenas quando a empresa pede que ele o faça. Porque ter várias alternativas de fornecimento é vital para a competitividade do negócio, tá certo? Aquele que trabalha só com um fornecedor sempre vai ficar restrito e limitado às condições daquele fornecedor. Então, ter duas, três alternativas para você não ficar na mão, veja o que aconteceu durante esse ano na pandemia, tá? Quanto desabastecimento aconteceu, tá certo? Por quê? Restrição de fornecimento. Hoje, o mundo inteiro depende da China. E, na pandemia, quanto problema aconteceu? Então, já vai uma dica para você. Por exemplo, quem trabalha no mercado de texto, você precisa trabalhar com China, precisa trabalhar com Índia, precisa trabalhar também com outros países aqui da América do Sul para não ficar restrito. Mas os outros setores, da mesma forma. Então, nunca ter poucos fornecedores, tá certo? Porque você pode ter problema com um e aí parou toda a sua operação. Então, pessoal, em linhas gerais, o trabalho do comprador, as grandes responsabilidades são essas, tá? É uma função que você pode ganhar realmente muito bem, porque é de muita responsabilidade, tá certo? Mas não é fácil conseguir um posto, conseguir uma posição, devido ao conhecimento que você precisa ter e também a experiência nessas negociações. Para terminar esse vídeo, eu gostaria de sugerir a você que quer ser um comprador internacional, faça o nosso curso de negociação, porque em todas essas etapas, tá? Exige negociação. E nós temos um curso digital que você pode assistir aí na tranquilidade da sua casa, na hora que você quiser, através do seu celular, o curso de negociação. Curso que tem um preço excelente. Consulte o nosso site, acelerexport.com e você vai já ter aí uma habilidade, uma competência importante. Hoje eu falei nesse vídeo sobre as responsabilidades. Num próximo vídeo, eu vou falar das competências que você precisa desenvolver para ser um bom comprador. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha aqui agora, aperta o botãozinho, compartilha também esse vídeo com muita gente que é importante e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, tá? Na próxima semana, eu vou colocar aqui para você ver. Na próxima semana, vai ser o sétimo vídeo dessa série de oito. Eu vou falar sobre o gerente de exportações, aquele que coordena toda a equipe para fazer exportação, tá certo? Então, um abraço a todos, nos encontramos na próxima semana.